A Palavra de Deus diz no Salmo 119, versículo 161, o seguinte Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra Quem eram esses príncipes? Deviam ser os príncipes religiosos da época do judaísmo que perseguiram o autor desse Salmo Mas eu acho que ele falava a respeito de Jesus, porque ele foi perseguido pelos príncipes Os príncipes pais das sinagogas que existiam no seu tempo ali e foi levado até a morte por causa disso Mas diz aqui, o meu coração temeu a tua palavra, não tome outra decisão a não ser aquela que a palavra de Deus diz pra você Agora veja esse testemunho Tinha um carcinoma, câncer de pele e tava atingindo toda a musculatura dos meus músculos Como você tava andando? Ai, hoje de manhã eu fui levantar pra vir aqui, eu não conseguia levantar Atingia muito a coluna Como é a sua idade? Eu tenho 50 Metade da idade, tá nascendo agora, hoje pra levantar foi difícil? Foi muito difícil, eu digo, mas diabo tu não vai me impedir, eu vou lá tomar posse da minha cura em nome de Jesus Como é que você chegou aqui a andar? Assim, eu não conseguia levantar o corpo, eu ficava assim curvada, eu não conseguia levantar Levanta o corpo agora Aqui da perna doia muito Faz assim agora Em nome de Jesus eles estão curando Então anda em nome de Jesus agora, anda em nome de Jesus, olha só pessoal, é Deus querido Vamos fazer uma oração, pai, quantas pessoas estão sendo perseguidas por pessoas do mundo, por forças ocultas, príncipes do inferno e também, ó Deus, até por pessoas da igreja Mas pai, levanta essa pessoa, proteja-a Nós oramos agora amarrando todo esse mal e proibimos que toque nesta vida Senhor, muito obrigado pela revelação Música Música Música